Quem está fazendo orçamentos de passagens de avião para viajar nos próximos meses, inclusive no fim do ano agora, deve ter se assustado com o preço das passagens aéreas. Isso porque, segundo sites e pessoas comuns também, que comparam os preços dos bilhetes, afirmam que o aumento é bem elevado nos últimos meses. E conforme uma entidade do setor, a tendência é que os preços se mantenham lá nas alturas, devido ao aumento do preço do combustível de aviação e outros fatores de mercado, como a alta do dólar. Quem detalha o cenário e dá dicas para economizar no momento da compra das passagens aéreas é o presidente da Abave Minas, Associação Brasileira de Agências de Viagem, Alexandre Brandão. Os motivos são dois principais. Primeiro, o custo do combustível de aviação, que é um componente grande no custo final do bilhete, representa como a gente tem sofrido aqui com o nosso combustível, com o preço elevado da gasolina, do diesel, do etanol. Na aviação, a mesma coisa. E outra, essa redução da malha. Se a malha foi reduzida, por exemplo, hoje a gente tem 80%, mas esses 20% que estão faltando formam um gargalo. Quer dizer, você pode pegar qualquer voo para qualquer destino. Hoje o avião está sempre cheio, com ocupação muito grande. Então, esses são os dois fatores principais. O custo do combustível e a diminuição da malha. A possibilidade da recuperação dessa malha aérea em 100% pode trazer pelo menos um não aumento do combustível. A redução de preço, eu não acredito a curto prazo. Alexandre, então para a gente fechar, qual é a dica para quem pretende viajar nos próximos meses? Também feriados de fim de ano, janeiro. A dica é programar-se com antecedência. Hoje, se você compra um bilhete com seis meses de antecedência, você vai pagar um preço cinco vezes mais baixo do que você comprar esse mesmo bilhete 15 dias antes do voo. Um exemplo que eu posso te dar. Se você pega um bilhete daqui para o Rio de Janeiro para viajar em dezembro, por exemplo, você tem chance de pagar ida e volta em torno de R$ 300. Se você for fazer isso em dezembro, você não vai pagar menos de R$ 1.000 por esse bilhete. Então, antecedência e programação. Se você pode se programar, já tem as férias definidas, as férias escolares das crianças, compre com antecedência. Procure o seu agente de viagem, pesquise com ele. E vale a dica, não acredite em coisas mirabolantes. Se você tiver acesso a um preço que está incompatível com a maioria, desconfie. Ouvimos o presidente da Bave Minas, a Associação Brasileira de Agências de Viagem, Alexandre Brandão. Repórter Clever Ribeiro.